Bom, então vamos falar um pouquinho das ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é uma ligação eletrostática entre um íon hidrogênio carregado positivamente e um íon negativamente carregado, como o O2 menos, o O3 menos. O hidrogênio tem apenas um elétron, como o hidrogênio tem apenas um elétron, esse é cedido para o íon mais eletronegativo na ligação iônica. E o próton remanescente no núcleo fica descoberto. O íon positivo tem a capacidade de formar ligações de hidrogênio fracas com outros íons negativos ou com as terminações negativas das moléculas polares, como a água. A proximidade entre a ligação permite a formação de uma ligação de pólo-dipólo relativamente fraca, porém mais forte que a ligação de Van der Waals. Então essas duas ligações últimas que eu mostrei, elas são bem mais fracas. E aí aqui eu tenho um exemplo. A gente tem a água, por exemplo, a água é mais densa que o gelo, por exemplo, devido às ligações de hidrogênio. Como funciona isso? A gente sempre fala que a água é polar. Por que ela é polar? A gente tem dois hidrogênios, que é um próton e um elétron, e esse hidrogênio pega e doa o elétron dele. Então ele fica só um próton, na realidade. O H⁺, na realidade, é nada mais é do que um próton. Então esse hidrogênio doou um elétron para o nosso oxigênio. Então o oxigênio aqui acabou ficando carregado negativamente. Por quê? Porque ele ganhou o próton do hidrogênio e ganhou o próton do outro hidrogênio também. Então a gente tem esse cara aqui com a carga 2 menos, porque ele ganhou 2 elétrons. E a gente tem dois caras com uma carga 1 mais, que é o hidrogênio, que nada mais é que um próton. Vocês têm que ter isso em mente. E aí o que acontece? Esse cara positivo, quando ele chega perto desse cara negativo, ele sofre uma atração. Isso faz com que as moléculas de água sejam muito mais próximas do que o gelo. Por exemplo, as moléculas de água do gelo, eles acabam não sendo tão próximas quanto as moléculas de água. Então como resultado disso, a gente tem as ligações chamadas ligações de hidrogênio. Agora vamos falar disso para os minérios. As ligações de hidrogênio, elas são comuns nos hidróxidos. Uma classe de minerais que se chama hidróxido, no qual as hidroxidas, ou H-, não se comportam estritamente quando um grupo aniônico esfere. Mas é mais realisticamente representado por uma coordenação assimétrica que produz o efeito de pólo. Então tem uma parte dessa terminação que tem uma carga mais positiva e outra parte mais negativa. A ligação de hidrogênio está também presente em muitos dos silicatos com estrutura em camadas, como as micas e argilominerais, os quais contêm grupos de hidroxida. Então argilominerais, as micas, elas contêm grupos de hidroxida, elas também têm essa ligação de lamelas. Às vezes as lamelas são grandes o suficiente, como o caso das micas. Às vezes elas são bem pequenas, se vocês olharem uma micrografia de um mineral argiloso, vocês vão ver que são micro-lamelas, tudo ligado, assim, que vai dar uma massa meio pastosa. Por quê? Porque essas ligações entre essas lamelas, ela é muito fraca. Então as argilas, elas são muito finas e a coesão delas é muito pequena, porque a única ligação entre uma lamela e outra são ligações de hidrogênio, ligações fracas, assim como as ligações de pólo, de pólo, de pólo instantâneo, que são as ligações de Van der Waals. Então é isso que vocês têm que ter em mente aqui, a gente já vai encaminhando para o fim da aula. Então eu vou falar aqui de cristais que possuem mais de um tipo de ligação. Então eu vou falar um pouco do texto aqui e aí depois eu vou explicando aos poucos. Entre as substâncias que ocorrem naturalmente, com sua tremenda diversidade e complexidade, a presença de apenas um tipo de ligação é rara. Então normalmente a gente tem metais ligando com... Tu tem ali um pedaço da molécula que está totalmente covalente e aí depois tu tem um metal ali que também está se ligando com a parte covalente. Aí eu tenho uma ligação iônica misturada com uma ligação metálica e isso tudo numa rede que acaba formando os minerais. Então por isso que eu falo, eu coloquei essa frase ali, tá? As ligações metal, vamos dizer assim, um mineral que só tem um tipo de ligação, isso é bem raro, tá? Dois ou mais tipos de ligação coexistem na maioria dos minerais. Onde isso ocorre, o cristal apresenta as propriedades dos diferentes tipos de ligação representados, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma ligação mista metálica, eventualmente eu posso ter um pouco de condutividade elétrica, mas o metal... Mas nada de ductibilidade, por exemplo. Então não é bem uma ligação metálica. Tem algumas propriedades de ligação metálica, mas não é totalmente uma ligação metálica. E frequentemente isso resulta em propriedades fortemente direcionais, tá? Então, no mineral grafita, a coesão das delgadas folhas que consiste a estrutura do mineral é resultado da forte ligação covalente nos planos das folhas. Enquanto a excelente clivagem entre as folhas reflete a ligação de Van der Waals que mantém as folhas juntas, tá? Então, quando eu olho a grafita, por exemplo, a grafita tem uma lâmina, que são vários grafites ligados. Se eu tentar quebrar a ligação desses grafites, eu não vou conseguir porque é uma ligação fortíssima, uma ligação covalente forte, tá? Mas ao mesmo tempo, entre as lamelas de grafita ali, eu tenho ligação de Van der Waals. E isso me oferece uma clivagem ali que eu consigo empilhar várias lamelas. E quando eu quebro, essas lamelas, elas se desempilham ali e vai formar planos de clivagem, tá? Então, é isso que eu quero... é isso que significa essa frase ali, né? Enquanto... tá? E nos silicatos com estrutura em camadas, os quais consistem em folhas de tetraedro de sílica, fortemente ligados por uma ligação híbrida entre covalente e iônica, tá? Então, a ligação da sílica, a gente vai estudar os silicatos mais tarde e vocês vão entender melhor isso. Mas os silicatos, eles têm uma ligação onde a gente tem um silício no meio cercado de oxigênios. E essa ligação acaba sendo uma ligação meio mista entre iônica e metálica, tá? Mas todos esses átomos, assim, que se organizam como se fosse uma pirâmide, eles formam redes de átomos e isso faz um material com propriedades bastante diversificadas de acordo com essas redes, mas isso a gente vai estudar mais lá pra frente. Então, é importante vocês entenderem aqui o que eu tô falando nessa parte aqui, tá? A ligação entre as folhas se faz através de cátions unidas, as mesmas por ligação iônica, tá? Ou ponte de hidrogênio relativamente fraca que reflete de modo similar em sua marcada clivagem para basal, diferente de forças dos dois tipos de ligação, tá? Então, eu tenho alguns silicatos que eles têm entre uma, por exemplo, da mesma forma formando lamelas ali, né, que são placas de silicatos que são ligadas por, seja por ligações de van der Waals, ponte de hidrogênio ou mesmo por um íon que tá ali entre eles, um grupo de íons entre eles ali que faz uma ligação iônica, tá? Então, isso são ligações mesmas, o silicato ali se liga, silício com oxigênio numa ligação covalente bastante forte e entre a rede de silicatos eu posso ter ligação, eu posso inclusive ter outra ligação covalente bastante forte, mas eu posso também ter uma ligação iônica, eu posso ter ligação de van der Waals e aí eu tenho diversas propriedades diferentes com o resultado de, resultando, mesmo com composição química semelhante, resultando num material bastante diversificado, mas com composição química igual, tá? Todos os compostos iônicos podem ser classificados com base na força relativa dessas ligações, em isodésmicos e anisodésmicos, aqueles cristais nos quais todas as ligações são da mesma força, são chamados de isodésmicos, que é o caso da alita, tá? Por outro lado, minerais como a calcita, que é um carbonato de cálcio, em cuja a estrutura do oxigênio está mais fortemente ligada ao carbono, então o oxigênio fica mais ligado ao carbono, que é uma ligação covalente, né? Carbono com oxigênio, tá? Para formar um grupo aniônico CO3- do que o cálcio, a gente tem um mineral de ligação anisodésmica, tá? Então, isso já é mais secundário, acho que eu nem vou cobrar na prova, mas é só a título de entendimento, né? Que dentro do mineral a gente pode ter uma ligação mais forte com alguns grupos de átomos e outros não, tá? Isso é a ligação, são os cristais com mais de um tipo de ligação, tá? Então, a gente vai para o último slide ali e depois a gente encerra, tá? Por fim, eu vou falar de solução sólida, tá? O que é solução sólida? A gente tem a solução líquida lá, que eu tenho um solvente e um soluto, né? E aí o solvente dissolve o soluto. Na solução sólida, a gente também tem um solvente e um soluto, só que o nosso soluto e o nosso solvente são todos sólidos, tá? Então, a gente tem normalmente um retículo cristalino aqui, vamos dizer, desse átomo com esse átomo, então esse átomo mais vermelho, mais claro, com esse átomo azul aqui, essas bolinhas cinzas, na realidade, tá? E aí, eventualmente, eu posso ter uma substituição de um desses átomos aqui, que deve ter um... Para acontecer uma solução sólida substitucional, os meus átomos, eles têm que ter tamanho semelhante, tá? Os meus íons, né? Eles têm que ter tamanho semelhante e eles têm que ter carga semelhante, então, para manter a estabilidade elétrica, tá? Então, aqui eu tenho um átomo de um material e aí eu posso ter uma substituição desse átomo por outro, tá? Nesse caso aqui, nesse sólido, ele tem uma solução sólida substitucional, porque eu substituí um átomo, um ânion aqui no caso, né? Eu substituí por um outro, tá? Que não é o mesmo, tá? Se eu substituir o cátion, que normalmente é menorzinho, tá? Eu vou ter uma solução sólida substitucional onde eu tive uma substituição do cátion. Lembrando, é ideal que o cátion tenha a mesma carga elétrica e tamanho semelhante, tá bom? E se eu tenho um cara aqui deformando todo o meu retículo cristalino, eu tenho, e ocupando espaço aqui, empurrando um outro átomo aqui, um outro cátion aqui, eu tenho uma impureza, uma solução sólida intersticial, tá? O carbono dentro do retículo do ferro, lá no aço, ele forma uma solução sólida intersticial, porque o carbono é bem pequenininho, o ferro é um átomo menor, e o carbono se deposita no meio do retículo do ferro, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu formo minerais, o mineral é formado na natureza, nem sempre eu tenho os íons perfeitos para encaixar ali e formar o meu mineralzinho certinho, puro, tá? Então, eventualmente, na hora da formação do mineral, não tinha o íon perfeito, mas tinha um cara com tamanho semelhante, carga igual ou até mesmo carga semelhante, ele vai entrar ali no lugar do meu átomo normal, que seria, no caso, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho um Na, esses pequenininhos, e um Cl, mas aí daqui a pouquinho aqui eu não tinha um Cl, eu tinha um bromo, o bromo vai ocupar o lugar do Cl e vai ser isso aí, porque na hora ali não tinha, tá? Não tinha o Cl para ocupar esse lugar, tá? Da mesma forma, como eu tinha o Na, mas agora aqui eu vou ter um lítio, tá? E porque não tem o sódio aqui, não tinha o sódio disponível quando foi formar esse plano para ocupar esse lugar aqui, não tinha o sódio. Vai no lítio e acaba formando mineral com essa impureza, ela pode ser tanto substitucional como ela pode ser intersticial, tá? No caso aqui, desse desenho aqui, tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar na aula de hoje, a gente vai só encerrar ali e é basicamente isso que vocês têm que saber de mineralogia química, tá? Que é uma coletânea de conceitos que relacionam composição química e estrutura desses elementos químicos para nos dar propriedades físicas que depois vão servir para a gente identificar o mineral, tá? Então, é isso que eu tinha para dizer, tá bom? Bom, eu quero agradecer a todos que vieram até aqui, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar no IF, seja em sala de aula, corredores ou mesmo laboratório de metalurgia, tá? Se vocês não tiverem disponibilidade de me procurar no IF, o que vocês podem fazer é me mandar um e-mail, me contatar via Moodle, via Google Classroom ou via WhatsApp, tá? Então, essas são as opções que vocês têm aí para solucionar dúvidas. Se eu souber responder, eu vou solucionar prontamente, tá bom? Se você quer esse vídeo aqui e não tem nenhuma relação com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Columbar, você pode me mandar um e-mail também. Se eu souber, eu respondo. Pode ser um e-mail também de críticas e sugestões também, que se eu puder incorporar, eu vou incorporar no meu trabalho, tá bom? Queria agradecer a todos que vieram até aqui comigo e tchau, tchau!